Segura o Magneto Estava nem filmando aqui galera Está uma feminha Ia cair na gaiola aqui E o bicho não solto Ajuda aqui Fran A gaiola caiu aqui Pô Pera ai Solte Magneto Nem sai o zoom aqui nem nada Ouvido feio de anadão Desfocou O celular É porque ele estava o zoom aí encostado perto Cadê o gancho para agachar Oxe Não estava vendo nada aqui não Pera Voltou agora Derrubei a gaiola e o bicho não soltou A feminha ai Hoje é dia 14 de janeiro de 2023 Magneto na pegada Pelo vacilo aqui Ia derrubando Vai para todos ai Amigo de frente está aqui Lula Os outros boiola que foram assim embora Cuida